O Maria Pitache O Maria Pitache Give them a big hand of course O Maria Pitache O Maria Pitache Give them a cheerful clap Please parents give them a cheerful clap Parents with crap for them They are very small They are very little Por amor da face me lusie, eu fico soltada Fazer sempre nela me lusie, leva a chicotada Oh Maria Pitachê, oh Maria Pitachê Oh Maria Pitachê, oh Maria Pitachê Rapariga tem bilus e não se pode nascer Como a pera é um dor do bilus e não se pode comer Como a pera é um dor do bilus e não se pode comer Hello? Hello? Clap, clap, clap 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 Clap Clap, clap 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 O que é isso? O que é isso?